Bom, aqui nessa panela, então, eu vou botar o músculo que está temperado, tá bom? Para fazer as nossas sopas. A panela ainda não estava muito fogo, não estava muito. E agora não estava muito quente. Vou fazer aqui dourar esse músculo e cozinhar. E agora eu vou limpar um frango que é para fazer uma canja. Bom, então, meninas, aqui está a carninha, né? Aqui no fundo, aqui está o feijão. Agora aqui eu vou botar o frango, eu já limpei o frango todo, eu vou botar o frango para cozinhar. Como tem, assim, bastante frango, eu não vou botar ele todo na canja, porque eu não vou fazer tanta marmitinha. Então eu vou botar aqui agora a cebola. Para feitar. Eu vou dar primeiro uma douradinha nele. Uma douradinha aqui nessa cebola. Eu vou pôr o frango para fazer a canja. E aqui eu vou botar um pouquinho de alho também. Eu vou temperar ele agora na panela. Foi lavado com bastante vinagre. Limpinho. Fui lavado, tá? Agora aqui eu vou botar nele para dar uma dourada. Tira aquelas gordurinhas todas, aquelas pelezinhas que vêm no chão. Fica sendo horrível. Agora aqui eu vou deitar o frango aqui nessa cebola com esse alho. Eu não posso fazer marrita demais, porque eu não tenho lugar para guardar. Então eu tenho que fazer poucas. Então eu vou fazer de canja e sopa de legumes. Eu ia fazer de ervilha, mas não vai dar para fazer de ervilha. De ervilha era bom porque até eu tomava. Vou deixar aqui e depois mostro para vocês. Então, meninas, agora aqui eu vou botar o arroz. O frango já está bom. Vou botar arroz para a canja. E vou botar uns temperinhos. Talvez essa panela fique pequena, hein? Não gosto de cozinhar em panela pequena, mas... Vou botar aqui nessa canja um pouquinho de limão pepper. E... Estou botando aqui um molhinho de tomate. Estava tirando o cachorro daqui, porque o cachorro está com medo. Não sei de que eu não saio daqui com o meu pé. Eu gosto da sopa mais amarelinha. Tem um pedacinho de cenoura que eu aqui, mas eu até gosto de cenoura. Vou botar uma cenourinha aqui agora para cozinhar nessa canja. Gente, agora eu vou botar aqui umas cenourinhas. Eu acho que eu vou ter que mudar de panela, né? Porque a canja cresce muito. E eu... Vou colocar outra panela grande ali. Eu não achei muitos legumes no mercado. O mercado quase não tinha legumes. Eu gosto de botar assim. Quase não tinha legumes. Eu vou botar uma beterraba na sopa. O inhame. Não. O inhame é tetinho, mas eu não vou dar 17 reais no quilo de inhame, né, gente? Não vou mesmo. Então, eu tô botando aqui umas cenourinhas na canja. Pronto, ó. Agora aqui eu vou botar mais uma massinha de tomate, para ela ficar mais vermelhinha. Vou botar um pouquinho dessa massa aqui. Elefante. Para dar uma corzinha melhor. Na sopa. Na canja. Canja branca é feia, né? Canja branca é canja de hospital. Agora eu vou botar o mortelã, mas eu vou ter que passar por uma panela maior. Passar a canja aqui para essa panela maior. Porque aí não tem perigo de ficar entornado. Agora a gente fica mais tranquila. Vou lavar essas panelas, lavar essa loucinha. Um pouquinho de limão pepper. É muito bom. E vou botar aqui agora a hortelã. Agora eu vou tirar aqui umas folhinhas de hortelã, mas eu vou cortar elas fininhas. Porque isso aqui vai dar uma refrescância na canja e faz bem para a gente, para a vida. Cantei, cantei, como é para eu cantar assim. Quando eu cheguei, eu vim... Bom, agora eu vou picar aqui essa hortelãzinha que está aqui, ó. Aqui uma hortelãzinha, eu vou picar bem fininha para jogar na canja. Vou ver o sal. E é só acabar de fazer. A carne está no fogo para fazer a sopa. Aí eu não boto cheiro verde, não boto nada. É só hortelã, tá? Deixar esse arroz cozinhar, essa cenoura. Está bem bonita, bem bonita. Eu gosto de canja. Eu não como frango. Eu não como frango, mas canja, eu como arrozinho, gosto. Gente, está bom demais. Agora eu vou deixar ele fazendo e depois eu volto com vocês. Bom, meninas, aqui está a nossa sopinha. A nossa sopa de legumes e aqui a nossa canja que eu vou botar agora nas marmitinhas. Vou botar aqui as canjas. A canja está muito gostosa. Eu vou deixar ela assim mais sequinha, que é para quando esquentar, é só botar um pouquinho de água. Então, dois pedacinhos de frango, cada uma. Olha, seis marmitinhas de canja. Certinho. Aqui está a nossa marmitinha de canja. Já bota um pouquinho de água morna, perde e pronto. Gente, o aipim não cozinhou. Então, o que acontece? Eu botei grão de bico na sopa. Para dar uma reforçada, né? E o aipim realmente foi um desespero. Então, é isso, gente. Está aqui as marmitinhas de sopa e está aqui as marmitinhas de canja. As minhas marmitinhas de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Pai, saúde e tranquilidade no coração de todo mundo. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.